Música Música Viva pai, viva filha, viva mãe Viva pai, viva filha, viva mãe Ai que do meu, eu quero mais Ai que do meu, eu quero mais Música Me aponho na janela Música Ai a pensar o que seria Música Sem o carinho da minha filha Música Olha que eu poderia Música 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 Que é a única coisa que existe no mundo Música 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 Música